Não importa quantas vezes você caiu, o que de fato importa é que todas as vezes, com todas as suas dificuldades, você conseguiu se levantar. Eu sei que não foi fácil, doeu, mas olha só você aí em pé novamente. Muitos vão falar que foi sorte, mas eu te garanto que foi a sua fé, foi a sua fé que te reergueu. Isso mostra que quem confia em Deus de verdade, não fica no chão, pois Ele levanta aquele que chama pelo seu nome. Pense nisso.